Três homens foram detidos após uma ação da Polícia Civil para recuperar um veículo furtado no bairro Vila Romana, em Sorriso, município localizado na região norte do estado. Câmeras de segurança registraram a ação de dois criminosos que chegaram em uma motocicleta e levaram o carro sem que os moradores da casa notassem a movimentação. O veículo foi localizado em uma casa no bairro Morada do Bosque. No local, os investigadores encontraram bicicletas e outros objetos que podem ter origem ilícita, além de porções de drogas. No momento da abordagem, três homens que estavam na casa foram encaminhados para a delegacia, onde serão ouvidos e vai ser verificada a participação ou não deles no crime. Não consta no documento policial se algum deles já possui alguma passagem anterior por outros crimes cometidos. Débora Lobo para o Boletim em 90 segundos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto